Ei gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o processo da aquarela de uma plantinha chamada Cravo de Defunto. É isso mesmo, é esse nome que você ouviu. É um nome um pouco peculiar, né? Mas é uma plantinha muito bonitinha e ela tem flores de diversas cores, incluindo o vermelho, o amarelo e o laranja, que foram as cores que eu usei pra fazer as flores aqui dessa aquarela. Eu resolvi fazer um buquêzinho pra eu representar essas três cores nas flores aqui. Vocês vão ver mais ao final como que ficou. E gente, eu tava pesquisando sobre essa planta e eu achei muito interessante, porque ela pode ser usada pra diversas finalidades. Se você extrair o óleo das flores, das partes vegetais dela, você pode fazer, você pode usar esse óleo como vermífago, você pode usar ela internamente também como chá e fazer, assim, o uso dela pra combater cólica, prisão de ventre, má digestão, enfim. Muitos, muitos e muitos usos. Eu acho super interessante essas plantinhas que tem usos medicinais e eu acho muito legal conhecer e principalmente saber usar. porque tem planta que, dependendo da forma que você usar, você só vai comer uma vez. Entendedores entenderão. Então, é bom tomar cuidado também. Bom, aqui nesse processo, né, nessa parte que vocês estão vendo, eu já fiz as partes verdes da planta. Na verdade, eu tô terminando aqui. Eu gosto de fazer a primeira camada sempre bem clarinha, porque é igual eu explico pra vocês nos vídeos, é uma camada de base, e pra ser uma camada de base, ela precisa ser mais clara, porque na hora que eu vou colocando mais tinta, eu vou dando mais realce nos pontos onde tem menos luz, portanto, mais sombra, e aí, consequentemente, eu trago um brilho pra aquelas pontas, pra aquelas partes da primeira camada, né, que eu comecei bem clarinho. Porque se eu começo tudo muito escuro, depois fica muito difícil de eu colocar as partes que tem luz, as partes que tem sombra e tudo mais. Essa primeira parte do vídeo, que tá mostrando pra vocês aqui, né, o processo da primeira camada, e até mesmo já a segunda, terceira, quarta, enfim, as diversas outras camadas das partes verdes, ele foi gravado em um dia. Só que como foi escurecendo, eu tive que terminar as flores depois. E isso acontece muito. Às vezes, uma aquarela, ela vai demandar um, dois, três dias. E é um processo demorado mesmo. Aqui, por exemplo, eu já começo a molhar as tintas de novo, porque eu já fiz as flores em outro dia, né, então, as tintas secaram, e eu precisei vir outro dia pra eu continuar fazendo as flores. Porque o processo é demorado mesmo, né, Se você parar pra pensar, são vários detalhes, várias camadas, a técnica desse tipo aqui, ela é mais lenta, então, ela demora mesmo mais de um dia, em muitas vezes. E aqui foi o caso, né, do que aconteceu aqui. Então, eu tô mostrando pra vocês agora o processo da flor aqui de cima, que é a flor vermelha, depois a gente vai ver o processo da flor amarela, que tá mais embaixo, ali à esquerda, e depois, finalmente, da flor da direita, que é a flor laranja. Então, eu fui fazendo todos e cada um de todos esses detalhes, de forma bem calma. Quando a gente vê o vídeo acelerado, a gente acha que é fácil, ou então, a gente acha que é muito mais rápido do que realmente é, mas não é, viu, gente? A gente demora, tem que ter paciência e tem que saber parar, tem que saber levantar, respirar, porque senão a gente bota tudo a perder. Então, é um processo que exige muita paciência, muita calma e muita observação, claro, do que a gente tá representando, pra gente tentar representar da melhor forma possível, buscando mesmo a realidade. Então, aqui, já finalizando a aquarela, finalizando a flor e a aquarela como um todo, eu faço as sombras em laranja, da flor laranja, claro. E é importante lembrar que o que tá por trás fica mais escuro e o que tá na frente já deixa mais claro. Aí, eu só limpei alguns pontos que ficaram com alguns respingos de tinta, vez ou outra, a gente passa a mão ali, né, e suja um pouquinho o papel. Então, consertei alguns pontos ali também do verde, que acabei borrando durante a aquarela. Isso é super normal. Principalmente quando a gente vai fazer uma aquarela que demora um pouquinho, né, certa forma a gente esbarra ali e tal. E ficou assim a minha aquarela da planta cravo de defunto. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês deixem o like de vocês, porque isso ajuda bastante. E lembra de se inscrever no canal também. Um abraço, até o próximo vídeo. Fiquem aí com o resultado da aquarela da planta cravo de defunto. Ah, e eu assinei, depois eu assinei com grafite mesmo, lapiseira, porque às vezes a gente esquece de assinar, gente. Então, nesse caso aqui, eu não esqueci. Beijo, até o próximo.